Olá amigos do 4 Maiores, eu sou Delazare e trago até vocês as informações dos 4 Maiores times de São Paulo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o prêmio aí France Football, bola de ouro que acontece no dia 28 de outubro na sede da France Football. Todo ano tem essa premiação que ocorre antes da premiação oficial da FIFA e mais uma vez o Vinícius Júnior está indicado entre os 30 melhores para disputar esse prêmio na France Football. Ele que é franco favorito ao lado de Rodri do Manchester City e de Bellerham do Real Madrid. Uma curiosidade sobre os 30 eleitos a participarem dessa disputa é que tem vários jogadores do Real Madrid na lista. São eles, o Vinícius Júnior, o Bellerham, o Carvajal, o Mbappé, o Kroos, o Rüdiger, o Valverde. Esses os jogadores do Real Madrid indicados na lista de 30 craques, então você imagina essa constelação de craques que é o Real Madrid, um time muito difícil de ser batido ultimamente, não é verdade? E aí gente, esse ano tem mais uma curiosidade na France Football, estão fora da disputa Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, os três aí por motivos diferentes. O Messi foi para os Estados Unidos, apesar de jogar bem lá, é um cenário de um futebol mais fraco. A seleção argentina teve ali os seus méritos na Copa América, mas já foi quase que depois da situação da votação. O Cristiano Ronaldo está no Alnars, o time que chega ali para brigar na região, mas acaba não vencendo. Apesar dele fazer vários hat-tricks lá nesse futebol que também é abaixo das expectativas de um futebol europeu e dele fazer muitos gols por lá, não está indicado. O Neymar esteve contundido quase que um ano fora, então também não entrou na lista. A lista com uns 30 nomes, para quem quiser saber aí, eu vou pôr na telinha para vocês, tá bom? Tem o Berrihan, o Cardiano Gru, o Carvajal, o Rubens Dias, o Domic, o Phil Foden, o Alejandro Grimaldo, o Haaland, o Rumeus, o Harry Kane, o Kroos, o Luckman, o Emiliano Martinez, Lautaro Martinez, o Kylian Mbappé, o Odegaard, o Olmo, o Palmer, o Rice, o Rodri, o Rudiger, o Saka, o Saliba, o Valverde, o Vinícius Júnior, o Vitinha, Nick Williams, o Florian Weiss, o Florian Weiss, o Granit Xhaka e o Lamine Yamal, esses os 30 craques aí escolhidos pela France Football para ver quem será o grande vencedor, né? Eu chuto aqui alguns nomes para brigar ali pelo menos entre os cinco, né? Eu chutaria o Vinícius Júnior, o Berrihan, o Mbappé, o Rodri e o Yamal, tá? O Mbappé mais pela fama do que pelo futebol apresentado, mas como ele fez muitos gols no ano, talvez apareça nessa lista e ele fez uma boa Eurocopa também, né? Então acredito nesses cinco aí e, claro, acredito numa vitória do Vinícius Júnior que está voando, tá? Nesse fim de semana, nesse fim de semana não, nesta terça-feira, né? Uma virada espetacular do Real Madrid contra o Borussia Dortmund, onde ele marcou três gols, né? Eu lembro, inclusive, também que nós temos uma brasileira entre as meninas aí do futebol disputando, né? Chegar também como melhor jogadora de futebol pela France Football que é a Gabi Portiri, que joga no Corinthians, tá? Ela está na relação e vem aí correndo por fora, na realidade, mas é importante, né? Ter uma jogadora brasileira correndo por fora. Além dela, tem a Tassiane também, que joga no Houston Dash, tá bom, pessoal? Lembramos também que dentro desse prêmio tem o prêmio Yashem de melhor goleiro, esse prêmio que o Alisson ganhou em 2019, o Martinez ganhou ano passado, é franco favorito a ganhar novamente esse ano, né? Tem o prêmio também do troféu Copa para o melhor jogador sub-21, o Sardinho está entre os inclusos dessa lista de jogadores para ganhar esse prêmio e tem o prêmio também, alguns prêmios que são distribuídos aí, que são os casos do Gerd Miller, né? O jogador com mais gols por seleção e clube na temporada, né? O artilheiro da temporada. Tem o prêmio Sócrates, né? O reconhecimento, atletas envolvidas em causas sociais. Bem bacana, várias premiações e vocês vão ficar bem informados na segunda-feira, 28, quem levou esse prêmio, de cada situação ainda, de cada item, né? O bola de ouro masculino, feminino, o melhor goleiro, o craque revelação, né? O melhor clube da temporada, o melhor treinador, tudo isso e muito mais você vai conferir aqui no 4 Maiores. A gente vai trazer tim-tim por tim-tim para vocês com a melhor informação no dia 28, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das informações. Se gostaram, é claro, né? Já deixa aquele like maroto, como diz meu filhão. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e, claro, gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!